Se eu comentasse então esse horário diferenciado da comissão da CPI, que começou às três horas, é o horário que você vai deprimir? Mostra isso o prestígio que essa comissão terá a partir da data de hoje, onde pela primeira vez na história, uma quarta-feira, que é um dia de sessão pesada, forte, dessa casa, o presidente Milton Leite, que eu quero agradecer, abriu mão para que a CPI inicie os trabalhos numa quarta-feira às 15 horas, mostrando a força, mostrando o prestígio que nós vamos ter, tanto do presidente dessa casa, como o prefeito de São Paulo. E já começou assim, de forma grandiosa, ouvindo sobre prefeitos de regiões importantes da cidade. Nós ouvimos hoje os ex-comandantes-gerais da PM, coronel Danilo Antão, coronel Marcelo Sales, ouvimos o comandante da Guarda Civil Metropolitana, o inspector Gabito, ouvimos o subprefeito de Pinheiros, o subprefeito de Vila Mariana, e foi um sucesso. Nos passaram assuntos, já tinham passado as duas horas da tarde que estavam com a gente, fechados, reuniando a CPI, e nós já estamos sabendo de locais, lugares, que nós vamos investigar, apurar, fiscalizar com equipes e com a própria CPI em locais. São 15 requerimentos aprovados hoje. O que é que tem nesse controle desses requerimentos? São convites? São convocações, são intimações para que estes que não pagam impostos, tributos, que lidam com produtos falsificados, que lidam com produtos falseados, que te sonegam, que têm invasão fiscal, venham depor nessa CPI. Essa CPI não veio para brincar, veio para fazer história. Essa CPI irá até o final de 2022. Ela veio para ficar.